Fala caralhinha, aqui é o Hilton, hoje eu vou jogar Street Man Esse daí foi o primeiro jogo, eu vou mudar de outro personagem Vou pegar aqui o azul, pra aparecer Ah, e o outro, já sei, e o outro vou fazer Um, dois, um, outro, um, ah já sei, dois, eu vou fazer o meu A gente eu tô aqui de foto, foi pegando o pote de branco Aí foi você, o Homem Iron Superior, desse jeito Eu vou escolher ele macia Esse daqui Agora vamos lá Vai ser, vai ser recargo isso Eu adoro esse jogo do Street Man Ó A Cofor, a Cofor vai entrar aqui, já Um, ah Oxa, eu, pelo que eu vi, só as ruas que que ela tá, só e mesmo ao igual Ó, estou no nível 1 Aí, tô, ah Aí agora vou agora vou para casa aí estão vendo esse negócio de level 3 porque vai parecer do 3 e do 4 o outro cara é eu vou fazer um personagem que vai parecer num stick man vocês vão ver porque quando o nome de personagem é porque esse daqui é o padmar vocês gostaram é só vocês fazerem esse personagem aqui com a cabeça com a máscara de oveline porque não tem a capa no stick man agora vamos passar aqui o cuinca como o cuinca vamos ver com o cuinca né tem uma cara pintada e tem uma cara mista aqui mais fotos e também aqui e aqui parece com o cuinca vamos ver que tem uma arma vamos ver que vocês duvidam quem ganha e aí caindo vocês to fixa do que o padma o cuinca a pera a gente já ta carregando a gente já to bem só to bem aqui agora vamos ver uma caiu um ruidão caramba você tem isso usou só não ter conhecimento que eu venha sem no Robbie E aíiki senão ily rica rica v que m уд ts 1 t Posso comer aqui? Toma! Toma! Vocês estão vendo isso gente? Eu só explico de mim Aí vocês façam os personagens O caralho Não! Não! Meu Deus Eu não sei o que é isso Deixa eu ver Acorda Deixa eu ver Toma! É Meu Deus Posso ficar aqui Olha 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 Toma! Toma! Então 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 gente Quem foi que ganhou? O Batman Ou o Coinga? É só deixar o like Se inscrever E Adeus gente E fui!